Olá pessoas da internet, tudo bem com vocês? Eu sou a Tênice Rocha, seja bem-vindo ao meu canal. Então hoje eu resolvi fazer uma limpeza. Já tem outros vídeos aqui no meu canal de todo o material que eu uso. E como sempre, se tiver muito barulho, se a imagem não estiver muito boa, vocês me perdoam, mas é porque eu gravo com o celular, eu faço isso em casa mesmo e nem sempre tem um ambiente bacana, bom, é pra você estar gravando. Então vamos lá pro vídeo. Você vai remover toda a maquiagem que você tem, é tudo. Então eu tô tirando. Eu já lavei com esse sabonete que é manipulado, um ácido glicólico a 10%. Bom, eu poderia estar usando luva, né? Mas eu não vou usar, porque como é em mim mesmo... Bom, como eu falei pra vocês, eu já tinha limpado, não tá sujo o algodão. Então agora eu vou tirar. Agora, depois que a gente fez, é... Limpou com o sabonetinho, agora eu vou esfoliar. Tente de usar ele também, eu gosto de usar uma escovinha que eu comprei, isso aqui, ó. Acho que vocês devem conhecer também. Esse aqui é bem levezinho, gente, ó. Tá vendo? Bem levezinho, não machuca. Só tem barulho, mas não machuca. Agora eu vou fazer o peelingzinho mecânico. Eu tenho dois aparelhos portátil pra fazer o peeling mecânico. Eu já mostrei pra vocês no outro vídeo, como eu já falei. Ó, um é esse aqui, que é o ultrassônico. Só que esse ultrassônico aqui, eu gosto de usar ele mais em pele normal, sensível e também em pele de idosos. Eu acho que agride menos, enfim, machuca menos. E o outro que eu uso é esse aqui, que eu também já mostrei aqui no canal, que é um portátilzinho, tá? E esse aqui que eu vou usar agora em mim. Prontinho, tá montado aqui, ó. Ó o barulho dele. Gente, eu não tô enxergando, vou pegar o espelho aqui pra fazer. Prontinho, tá montado aqui. Bom, tô vermelhinha? Estou vermelhinha. Mas é normal, gente. Bom, agora eu fiz o peeling mecânico, né? Até que eu não tinha tantas células mortas como eu achava, não. Porque eu já tenho que... Acho que tem uns três meses que eu não faço limpeza de pele. Mas não tem tantas células, assim, mortas como eu tava imaginando, não. Agora vamos para o emoliente. Esse emoliente aqui, ele serve pra amolecer, no caso, os cravos e espinha que você tenha. Ele fica mais ou menos em média de 10 a 15 minutos na pele. E agora eu vou colocar uma mascarazinha pra deixar de 5 a 10 minutinhos. Eu uso essa pequenininha aqui, eu não sei se dá pra ver. Tem esse outro lado aqui também. E tem essa aqui também. E essa aqui também. Esse lado. Mas eu não vou usar nenhuma das duas. Porque, como eu falei pra vocês, eu não tenho cravos. Graças. O meu problema é só mesmo o nariz. Entendeu? O nariz que estava me incomodando demais. Eu vou usar esse aparelhinho aqui, de novo, que eu amo. Vou colocar outra peça nele. Essa aqui. E vou estar usando ele agora. O barulhinho da agonia, mas não é nada demais, viu gente? O barulhinho da agonia, mas não é nada demais. Olha só como que fica. Como vocês viram, saiu muita sujeira. Bom, e agora, como eu falei pra vocês, eu não vou ficar experimento com a mão mesmo, não. Até porque eu não tenho aquele escravo mesmo, sabe? O meu problema maior são seborrecas. Bom, como agora eu já terminei a parte do emoliente. Agora eu venho pra tonificar a pele. Esse aqui é esse aqui, que eu uso. Na verdade, eu uso todo o kitzinho da Belcol. Só vou passando na pele e espero secar. Agora eu vou passar esse aqui, que é pra acalmar a pele. Depois você vim com a máscara. Argila com gel de colágeno. Vou fazer aquela máscarazinha e deixar na pele. Você pode fazer argila com solução fisiológica ou com água oxigenada a 20%. Mas hoje eu vou usar mesmo só o gel de colágeno junto com a argila verde. Ui! Vou passar com a mão mesmo. Gente, agora clareou demais, eu acho. Porque o sol voltou de novo. Sem YouTube não, gente. Porque eu já tô me irritando com esse negócio. Tem luz? Não tem luz. Tem cabra boa? Não tem. Tem isso? Não tem. Agora, depois que a gente passa a argila verde, eu deixo ela até secar mesmo na pele. Ela demora mais ou menos uns 10, 15, 20 minutos na pele. Eu vou tirar agora a argila. Eu vou lavar, que é mais rápido e mais prático. Lavei agora a pele. A gente tá limpa. Não, papel. Pra limpar. Pra secar. Gente, eu não aguento mais. Clareia vídeo, escurece vídeo. Tá parecendo o filme do Daniel San. Põe casaco, tira casaco. Põe casaco, tira casaco. E assim tá eu aqui também. Escurece vídeo, clareia vídeo. Como eu gravo no sol, aliás, na janela. Então, de vez em quando, quando passa uma nuvem, escurece o vídeo. Eu nunca sei como que tá a direita. Porque eu gravo com a traseira do celular. Então, eu não tô vendo nada do que eu tô fazendo aqui. Se fica embaçado, ficou. Ou então, regravo de novo. Mas eu vou finalizar assim com ela. Vou passar ela agora no rosto. E essa aqui também, gente, ela demora também de 10 a 15 minutos. Enfim, a média de uma limpeza de pele, quando eu faço, na cliente, demora mais ou menos uma hora e meia, por aí. Isso dependendo da cliente. Porque tem cliente que tem muito cravo, espinha. Às vezes, não dá nem pra você fazer toda a limpeza em um dia só. Às vezes, tem que voltar de novo. E agora vai esperar mais 10 minutos com a máscara. E aí, a gente finaliza com o quê? Com o quê? Protetor solar. É isso mesmo. Enquanto eu estou com a máscara aqui, eu vou falar um pouquinho sobre os protetores que eu uso pra pele oleosa. Que eu gosto muito de estar usando. E, claro, também que eu uso esse aqui, essa linha aqui. Também que já tá acabando, que é o Filtrum. Filtrum pra pele oleosa. Então, eu gosto muito dele. Deixa a pele super sequinha. E o outro também que eu gosto muito, 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 é esse aqui da La Roche. E protetor, como você já sabe, tem que estar repassando ele, fazendo a aplicação dele de duas em duas horas, de três em três horas. Mesmo que você esteja dentro de casa, usa protetor. Eu, pra falar a verdade pra vocês, eu passei a usar protetor com frequência. Eu acredito que deve ter em torno de uns dois anos, por aí. Até então, eu não usava protetor. Eu usava, assim, normal. Passava uma vez por dia, tá ótimo. Eu já achava que tava tudo bem. Agora eu vou tirar. Peraí, deixa eu ver. Cadê, 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 cadê? E eu vou finalizar com esse aqui da La Roche. Muitas pessoas perguntam quanto tempo que a gente vai estar fazendo a limpeza de pele. E isso depende muito de cada pessoa, depende da região de onde a pessoa está. Depende, tem vários fatores. Mas, assim, a pessoa que tem a pele oleosa ou pele mista, ela tem uma necessidade maior de estar fazendo uma limpeza de pele. Principalmente aquela pessoa que tem a pele muito acneica, oleosa e acneica. Às vezes, de 30 em 30 dias, é necessário ela estar fazendo uma limpeza de pele. E também, às vezes, aquela pessoa que tem a pele seca e mora num clima também que é muito seco ou muito frio. Ou uma pessoa que já é de idade, às vezes, descama muito. Então, tem necessidade de fazer limpeza. Cada 30 dias, cada 45 dias. Ou seja, na minha opinião, não tem regra pra você fazer uma limpeza de pele. É quando você achar que é necessário. Pele oleosa, a gente recomenda com mais frequência. Porque a tendência da pele oleosa é ser aquela pele mais seborréica, mais queratinosa. Então, tem uma frequência maior de estar fazendo limpeza de pele. Mas, outros tipos de pele, tipo a pele seca, pele normal, não tem muita necessidade de você fazer mensal, não. Deixa pra você estar fazendo 60 em 60, 90 dias. Ou, quando você vai fazer férias, vai passar umas férias em algum local e aí você vê que sua pele vem diferente. Então, isso depende da região, depende de onde você está e de como também você cuida da sua pele. Então, gente, é isso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês com esse vídeo, falando um pouco sobre limpeza de pele. Como eu já falei, vou deixar bem claro de novo, não é o foco do canal ensinar vocês a fazer limpeza de pele. E sim, eu estou mostrando como que eu trabalho com limpeza de pele e como que eu faço a limpeza de pele em mim, já que eu tenho a pele mista. Então, é isso, gente. Deixa seu comentário, sua pergunta, se você tem alguma dúvida. E até o próximo vídeo. Tchau!